Música Chegou, 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 chegou Pai, 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 pai E vai cair na mão? Cair na mão, vim a mão Vim aqui Vai cair Vai! Vai! Vai, 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 vai Vai no ar Pai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! pooam uns anteco vai já me restarei Vejam bone estou bom errei Veja Story estão indo não vou não move se torna vai vou Vídeo! 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 Eu acho que é cresciente! Eu acho que é isso! É, a gente irá! Vídeo, eu preciso! Vídeo, Vídeo! 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 Arras, ó... Não Olha! 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 Não, não, não! Não, não, não! A cara dela! Não, não! Não com isso! Vamos! Vamos lá! Pode ser que eu não pudesse... Fácil calde!!! Saik THEM! Fácil calde a gente entusque ela fócil Fácil calde Fácil co levou o gator Cigarras não quiser! Cigarras não gostava! Quem se reclama? Se estão precisando? Porque você não paga cigarras! Me paga me um cigarras... Cigarras não. Sim... Eu não pedi você. Não tem problema. Você vai pagar alguma coisa, não tem problema, Pak. Não tem problema, eu não tenho problema. Não tem problema. Vocês como estão, vocês vão pagar você... Ah, não tem energia. What tá lá? O que tem aí? Não tem muita coisa. Não tem coisa pra fazer. Má, imagina a coisa. Má, isso é tudo. pathos O que é que não se saiu? O se deu aqui Espechwens, eu não podemos se sa reasonar Mas vamos ver que eu estarei Se avocale? Nós vamos 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 Fala 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 Permanente! P Crecimo! Bem vamos para você também! Espero que eu não случае em tin todas elas. Com gef issue, aqui estão as pequenas! E quando todo anda conversar o suelo...